Música Um carinho teu, diga qualquer dor Um abraço teu, me traz segurança do meu caminhar Quando eu chorar, o conselho teu me consola Pai, amigo de todas as horas, diz a verdade até se doer Pai, espelho pra minha jornada, mamãe fez bem te escolher Ensinou amar, ensinou sonhar, se hoje estou aqui Eu derrubo a ti, e em teu olhar O amor de Deus, transferindo pra mim O que eu preciso O carinho teu, diga qualquer dor Um abraço teu, me traz segurança do meu caminhar Quando eu chorar, o conselho teu me consola Pai, amigo de todas as horas, diz a verdade até se doer Pai, espelho pra minha jornada, mamãe fez bem te escolher Ensinou amar, ensinou sonhar, se hoje estou aqui Eu derrubo a ti, e em teu olhar O amor de Deus, transferindo pra mim Tudo que eu preciso Não esqueci Das histórias contadas pra reunir Pai, como é bom Me lembrar das canções que cantavas pra mim Ensinou amar, ensinou sonhar, se hoje estou aqui Eu derrubo a ti, e em teu olhar O amor de Deus, transferindo pra mim Tudo que eu preciso Euer, euer, euer